Então pode começar a comandar, pode começar a mandar embora, em nome de Jesus. Os irmãos podem comandar daí também, porque a cura vem. Seja curado. Agora, em nome de Jesus, toda a doença sai agora. O espírito de enfermidade sai agora. Em nome de Jesus, seja curado. Seja curado, em nome de Jesus, seja curado. O espírito de enfermidade sai agora. Seja curado, em nome de Jesus, seja curado. Olha, visão seja restaurada, em nome de Jesus, seja restaurada a visão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado. Todo espírito de enfermidade sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Seja restaurada, em nome de Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus quem te cura agora, em nome de Jesus. É Jesus quem te cura agora, em nome de Jesus. Seja curado, em nome de Jesus. Seja arrependido, todo espírito de enfermidade sai, seja restaurado, em nome de Jesus. Amém. Alguém sentiu a cura? Faz aquilo que você não pode fazer. Faz aquilo que você não pode fazer. Faz aquilo que você não pode fazer. Sentiu? Cura. A montanha já está se movendo. Então vamos novamente com autoridade. Autoridade. Eu sei que vocês amam as irmãs, mas tenham raiva da doença. Isso, puxa. Eu sei que vocês amam as irmãs, mas tenham raiva da doença. Eu sei que vocês amam as irmãs, mas tenham raiva da doença. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora... You have been asking. O meu nome é Isabel, eu tenho uma doença que não tem cura sobre os músculos, eu tenho dificuldades para ir com ele, para falar e para que se nos pegue as mãos. Amém, Deus abençoe, irmã, pode passar. Amém. Vamos mais uma vez, os irmãos que ainda precisam ser curados, os irmãos no auditório vão contra a doença também, em nome de Jesus. Pode saber se foi curado, dá para sentir? Pode sentir, né, conversar lá. Qual é o problema dela? Então, vocês têm que repreender a paralisia aqui, dor de estômago e visão ali. Repreender agora, então, de Jesus. Vamos te apreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreender essa dor no estômago agora. Em nome de Jesus. Toda dor no estômago, espírito de enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sai em nome de Jesus. Paralisia, sai agora. Em nome de Jesus. Toda paralisia, seja arrependida agora. Em nome de Jesus. Braço, seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mão, seja curada. Seja curada em nome de Jesus. Toda paralisia, todo AVC, seja arrependido agora. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Corpo, seja sarado em nome de Jesus. Visão, seja restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de cegueira, seja repreendido em nome de Jesus. Seja curado agora. Olhos, seja curado em nome de Jesus. Olhos, sejam abertos em nome de Jesus. Sejam restaurados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Seja curada toda doença da retina. Toda doença das córneas. Em nome de Jesus. Nervos, sejam curados em nome de Jesus. Sejam restaurados em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sentiu a diferença? Não está doendo mais não? Quer dar um testemunho? Aquele dia... Aquele dia... Ela vai beber algo de estafilo. Está sentindo melhor? Está sentindo melhor os sintomas, né? O que sentia antes? Está melhorando? Amém. Venha dar o testemunho para as pessoas. Dá o testemunho e dói. Eu estava com o meu estômago há três dias atrás, mas agora não sinto nada. Bebi a alma e estou curada. Não me senti mais. Aquele dia... Aquele dia... Cível dia... Obrigado.